Salve pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui professor D. Ribeiro, é uma satisfação receber você aqui Novíssimo edital de concurso público lançado pela Prefeitura de Santo André, São Paulo 450 vagas, ótima notícia para quem está em busca de uma oportunidade de emprego estável E com salários atrativos, não é verdade? Diversas áreas e níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior Salários que chegam a R$ 9.710, mais benefícios, tem para todo mundo Trago para vocês os benefícios, as vantagens do funcionalismo público municipal Trago também convocações do Cadastro Reserva para te inspirar Vamos lá, vamos lá, continue estudando Persista até alcançar a sua versão mais orgulhosa e autêntica Pois nada é tão verdadeiramente seu quanto os seus sonhos realizados Vá lá, não pare até se orgulhar de você, tá bom? Solicito por gentileza, se inscreva no canal Vamos lá, detalhes do edital Concurso público edital 02 de 2023 Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo Saudação respeitosa a todos de Santo André A todas as cidades da região Bora, bora analisar mais este novíssimo edital de concurso público Vem comigo Organizadora do certame, a Fundação Vunesp Agora os cargos, vagas, jornadas, salários, requisitos Vamos lá Vamos chacoalhar o bambuzal Vou levantar para você cortar, hein? Quero ver, vamos lá Vamos lá, acompanhe comigo as informações nos quadros Por gentileza Hoje muitos cargos Muitas vagas Oportunidade, chamamento geral Geral em Santo André Vamos lá, então Nível alfabetizado e fundamental Por gentileza, reforço Acompanhe comigo nos quadros Ajudante de topografia e cadastro Vários cargos de nível alfabetizado Ó, gente Tá procurando emprego em Santo André? Nas cidades da região? Que tal ser servidor Servidora pública, municipal Concurso público Depois de aprovado, nomeado, empossado É pra vida toda, se você quiser Olha aí, auxiliar de almoxarifado Carpinteiro Encanador Jardineiro, sim Jardineiro da Prefeitura 20 vagas iniciais Totais R$ 1.849,00 ao vencimento Mais benefícios e vantagens Já fiz a pesquisa de campo pra você E trago já já Benefícios Vantagens Chamamento do cadastro de reservas Fica comigo aí Lactarista 8 vagas Mecânico Merendeira Ó, tô aqui pra te ajudar também Lembre-se disso Aqui no canal tem diversos vídeos Onde resolvemos juntos Questões de concursos anteriores Pra diversos cargos Olha aí, olha aí a chamada do vídeo Pra questões de merendeira Cozinheira É, tô aqui pra facilitar a sua vida sim Resolvemos juntos Questões de matemática De concursos anteriores Merendeira 40 40 vagas iniciais Totais R$ 1.849,00 ao vencimento inicial Mais benefícios e vantagens Ensino fundamental Incompleto Incompleto Grande chance Grande oportunidade Motorista Operador de máquinas Olha aí Pilotal bruto Operador de máquinas R$ 2.930,00 Mais benefícios e vantagens Três vagas iniciais Totais Olha aí Paramentador Pedreiro Pintor E agora Servente geral Olha isso, gente Ah, realmente Tem pra todo mundo, né? Servente geral 105 vagas Totais 105 R$ 1.675,00 ao vencimento Mais benefícios e vantagens Ensino fundamental Incompleto Serralheiro Tapeceiro Tapeceiro Vários cargos Várias oportunidades Vamos lá Vamos lá Só mais você Nível médio agora Olha aí Agenciador de serviços funerários Uma vaga inicial total R$ 2.930,00 Mais benefícios e vantagens Ensino médio completo Apenas e tão somente É só isso mesmo Ensino médio completo Agente ambiental Cultural De lazer Agente de monitoramento Agente de saúde Agente de trânsito e transporte municipal Agente de trânsito 40 40 vagas iniciais Totais Olha o vencimento, gente R$ 4.457,00 Mais benefícios e vantagens Que ótima oportunidade Em Santo André Nesse novíssimo edital da prefeitura CNH Ensino médio E CNH Nas categorias A Ou seja, pilotar moto E também na categoria D de dado D de dado, tá bom? Tem ainda agente previdenciário Uma vaga Agora cargos de nível médio técnico Auxiliar administrativo É o destaque 30 30 vagas iniciais Totais Sonho de tanta gente Trabalhar no administrativo Do setor público Que tal essa oportunidade? 30 vagas iniciais Totais R$ 2.050,00 A vencimento Mais benefícios e vantagens Apenas e tão somente Ensino médio completo Isso, só isso Ensino médio basta Auxiliar administrativo 2 também 5 vagas Auxiliar de biblioteca Grande chance Grande oportunidade Em Santo André Acompanhe comigo nos quadros Por gentileza Auxiliar de recursos humanos Diversos cargos Vencimentos De R$ 2.000,00 A R$ 2.930,00 Grande chance Realmente Continuando Olha aí Desenhista Editor de imagem Eletricista 10 vagas Gente 10 vagas Para Eletricista R$ 2.568,00 A vencimento Mais benefícios e vantagens Servidor Servidora pública Municipal Ensino médio Mais o curso profissionalizante Na área Para Eletricista Mecânico de máquina pesada Motorista Olha aí Que tal ser jarbas Na prefeitura Quer ser chofer Da prefeitura Eu quero é viajar Motorista 50 vagas 50 oportunidades Para se tornar servidor Servidora pública Municipal No cargo De motorista Ensino médio Mais CNH Na categoria D de dado Mais curso Para condutor De veículo De transporte Escolar Curso Para condutor De veículo De transporte Coletivo De passageiro Curso Para condutores De veículos De transporte De produtos Perigosos Motorista Grande oportunidade 3.280 reais Ao vencimento Mais benefícios E vantagens Vamos lá Continuando Vários cargos Ela é recepcionista Grande chance Grande oportunidade Realmente Agora Cargos de nível técnico Também Técnico de enfermagem De informática Técnico eletrônico Chamamento geral Em Santo André Chamamento geral Olha aí Nível superior Cargos de médico Tem outros cargos Agente de fiscalização Duas vagas 5.262 reais Ensino superior Completo E respectivo Registro No órgão De classe profissional Quando houver Grande oportunidade Realmente Analista De recursos humanos 5.262 reais Ao vencimento Mais benefícios E vantagens Vários cargos Várias oportunidades Em Santo André Continuando Olha aí Analista financeiro Analista jurídico Duas vagas Grandes Grandes Oportunidades Em Santo André Assistente social Auditor de controle interno Bibliotecário Biólogo Contador Uma vaga inicial Patrocólogo veterinário Duas vagas É isso aí Chamamento geral Em Santo André Vamos para os benefícios E vantagens Vamos lá Tá aí o que você queria Benefícios e vantagens Fui buscar Fui buscar Fui buscar claro Sempre embasado na lei E na regulamentação do concurso Não é verdade? É isso daí Vamos lá Refeição fornecida no local de trabalho Benefícios então Refeição fornecida no local de trabalho Auxílio transporte Convênio médico Gratificação bienal por tempo de serviço Licença prêmio por tempo de serviço Vamos minuçar ela aqui Tá lá na lei 1.492 de 1959 O artigo 128 Após cada quinquênio de efetivo exercício Ao funcionário que ia requerer Conceder-se a Olha aí Uma mesóclise Já vai estudando para a prova Conceder-se a licença prêmio de 3 meses Com todos os direitos e vantagens Do seu cargo efetivo 3 meses de folga Sendo remunerado De 5 em 5 anos Isso aqui é além das suas férias anuais normais Que tal? É para motivar ou não é? É servidor, servidora pública municipal Tem mais, tem mais Tem muito mais Auxílio babal, creche Regime de previdência complementar Se desejar, não é verdade? Olha só isso aqui Haverá reajustes progressivos Dos vencimentos básicos Dos cargos de auxiliar administrativo Motorista, paramentador E operador de máquinas pesadas Conforme previsto em lei Bem como também Para o cargo de agente ambiental Tem cesta básica De 230 Conforme nota do sindicato Convênio odontológico Tem promoção vertical Artigo 30 da lei Promoção horizontal Opa! Está vertical duas vezes Mas tem promoção horizontal Sim, o artigo 52 da lei 1.492 De 1.959 Apostilas para o concurso Vamos lá É um tiro curto Você sabe Não há vitória sem batalha Não tem método mágico Vou trazer agora as convocações Do cadastro de reservas Mas não se esqueça Entre o período de inscrição E a data da prova Um período curto Um tiro curto Não é verdade? Apostilas Você sabe Já concentra todo o conteúdo Do edital Fica mais fácil Mais prático Na minha modesta opinião Já já eu falo Das apostilas Para diversos cargos Vamos para convocações Do cadastro reserva Vamos lá Vamos lá Vem comigo Trouxe para te motivar O que você está achando Essas informações Que eu estou colocando Para você aqui Se de alguma forma Eu estou te energizando Para esse concurso Por gentileza Solicito Deixe um like Deixe um gostei Eu agradeço De coração Tá bom? Obrigado desde já Pela sua visita Pela sua presença Aqui no canal Convocações Do cadastro reservas Notas oficiais Da prefeitura Atualizadas Olha aqui Em 3 de março De 2023 Super recente Na verdade Trouxe alguns cargos Aqui para te motivar Tá bom? Vamos lá então Do último edital 01 de 2019 Olha aqui Tudo que está circulado Em amarelo Convocados Olha aqui Os cargos aqui O cargo que consta Aqui do nosso edital Auxiliar administrativo 282 convocações Gente Aí Você que às vezes Duvida do cadastro reservas Não é verdade? Ah, será que chama? Será que não chama? Só o cargo de auxiliar administrativo 282 convocações Grande, grande oportunidade Realmente Tá aí Tá aí Tem mais? Tem mais sim Mais convocações Agora Da área mais fundamental Servente geral Foram chamadas 231 pessoas A se tornarem servidor Servidora pública municipal Em Santo André Merendeira Foram chamados Nada menos que 70 70 convocações Para merendeira Lactarista 26 26 convocações É realmente motivador O concurso Em Santo André Cadastro reservas Com certeza A formação do cadastro de reservas Conforme o item 1 Do edital Validade do certame Dois anos Prorrogáveis Por igual período Ou seja O concurso pode ser válido Por até 4 anos Essa validade Eu gosto de frisar bem aqui É para chamamento Tá gente? É para convocação Dos aprovados Né? Dos aprovados Que estão no edital E dos aprovados Que constam Do cadastro de reservas A prefeitura tem até 4 anos Para ir chamando o pessoal Que foi aprovado no concurso Não é verdade? É isso daí Regime de trabalho Estatutário É servidor Servidora pública Municipal Aqui não tem nada De temporário não É concurso público É para a vida toda Se você quiser Vai lá Inscrições De 4 de maio A 19 de junho De 2023 Pela internet No site Da Vunesp Prova objetiva Que é a primeira fase Não adianta Primeiro você tem que passar Pela provinha objetiva Tá bom? A provinha escrita A provinha objetiva 13 de agosto De 2023 Para te ajudar Para te auxiliar Na preparação Para a prova Apostilas Para o concurso Apostila oferece Conteúdo completo E organizado Permitindo que você Estude de forma Autônoma E planeje Sua rotina De estudos De acordo Com a sua Disponibilidade De tempo Não é verdade? Apostilas Apostila que me ajudou Muito nos diversos Concursos Que fui aprovado Na minha época Comprava apostilas Na banca de revistas Hoje com a facilidade Da internet Tá aí Apostilas a preços Bem acessíveis Eu deixei um link Na descrição do vídeo Clicando lá Você será direcionado Para a página Da apostila Lá na página Da apostila Naquele campo De busca Aquele campo De pesquisa Você digita VUNESP Ou você pode Digitar Santo André Também VUNESP Você digitando VUNESP Aparecerão Diversas apostilas Que a VUNESP Vem executando Os concursos Ou seja Conteúdo Conteúdo Exatamente Igual Ao do nosso Edital Aqui de Santo André Conteúdo programático Seguindo rigorosamente O nosso edital Aqui desse Novíssimo concurso De Santo André Olha só Eu digitei Santo André Inicialmente Já aparece a apostila Aqui para auxiliar Administrativo Apostila completa Olha o preço Gente Isso é preço De material De estudo R$21,66 Já contém Todo o conteúdo Do edital Fica mais fácil Mais prático Você não acha? Olha aí Gosta de resolver Questões da VUNESP? Tem um caderno Com 550 questões Da VUNESP Já vem com um gabarito Para você ir resolvendo E estudando R$21 Olha só Os diversos cargos Por digitar VUNESP Quando você digita VUNESP Você procura Pelo seu cargo Procura pelo seu cargo Por exemplo Digitei VUNESP Apareceram uma infinidade De apostilas Olha aqui O cargo de motorista Está aqui Do concurso De Pindamonhangaba Mas é o mesmo Conteúdo programático Do nosso edital Aqui de Santo André Está aqui Apostila para motorista Apostila para agente De trânsito R$21 Preço acessível Você não acha O que você compra Com R$21 Uma bandeja de ovos Deixa de comer O zoião Essa semana E investe Na apostila Que pode te ajudar A garantir Seu futuro profissional Não é verdade Fique à vontade Se você achar interessante Olha aí Cargos de técnico De enfermagem Dos diversos concursos Que a VUNESP Vem executando Pelo Brasil Recepcionista Tem Ajudante geral Olha o preço Gente R$17,10 Só não estuda Quem não quer Não é verdade Afinal Você sabe Não tem Fórmula mágica De fato Tem que sentar A bunda Na cadeira E estudar Vai lá Vai lá Vai lá Link oficial Das apostilas Na descrição Do vídeo Leia o edital Por completo Lá tem Todas as informações Do concurso Desejo a você Bons estudos Boa prova Obrigado por ter ficado Até o final do vídeo Aqui comigo Tudo de bom a você E nos vemos No próximo vídeo Vídeo Vídeo